E aí E aí Não, não mas pensa nisso não, né? Olá, Wain, você fez isso, por favor. Oh, hey, check this out. Our old skates, here. Oh, yeah. Put them on. I don't think we've been skating since we were here. I know. I don't know why I love skating. Me too. Oh, look, Cody. Oh, Wintour Clothes. Here you go. Yes. Oh, awesome. Oh, I can't stop freezing my ass off. I like it here. Was it this cozy when we were here? Yeah. Yeah, it's just like I remember it. You want to hang out here for a while? We should get going. Yeah. Yeah, yeah, you're right. I know, come on. What? Where are you going? Race to the bottom. All right, you're on. I hope you... I must have been a hockey pro in a previous life, right? Oh, eu amo ice-skating! Eu realmente me sinto isso! Woohoo! Isso tudo é ótimo! É perfecto para o skate! Sim! E eu ainda tenho a mão do que eu! Então eu! Você deve fazer isso mais rápido! Defei! É aqui! Uhuuu! Você não bate de nada! Verde, vai apertar as minhas! Não, tá! Oh meu Deus! Oh meu Deus! É... eu lembro aqui, né? Onde estão eles? Essa cidade era como a sua relação. Alive! E divertido! Mas veja agora! Silêncio, morto, frio... Você precisa se acordar de sua dormida! Como vamos fazer isso, genio? Há água em todos os lugares. Usa os magnéticos! Magnéticos não esmeram água. Exatamente! Mas as bellas de esta cidade vão abrir os esforços. Agora, abrir os esforços... ... e recebem sua pria! Ele disse que temos que abrir os esforços? Sim. Abrir os esforços para abrir os esforços. O que é? Onde está essas ideias loucas? Vamos, fazemos isso para a cidade. Onde está a cidade? Cabe o que? Não é maior. Não é maior. Não é maior. Não é maior. Um pouco mais ainda de essa cidade. Onde está aqui. A direita. O que é isso? 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 é muito rápido não é isso ele tá muito rápido ele tá muito rápido é um asas é um asas não é um asas não tem de ser não tem de ser não tem de ser ele tá não eu não Vamos lá, vamos lá. 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 Vou agir para isso apenas um pouco Ah, tem que ir, vai bater também Não! 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 Vai! 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 Agora você vai levar lá para o lado, de novo. Agora você vai levar lá para o lado, de novo. E aí? Ah, isso aqui está. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha as luzes. É muito calor aqui agora. Acho que eu vejo um pequeno lugar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, isso é delicioso. Ah, é tão bom. Ah, é tão gostoso. Ah, é tão bom. 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 Ah. 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 Agora não é? Ah tá, espera! Não, você pula! Não, você pula! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Uou! Não fizeram alguns movimentos, cara! Não fizeram alguns movimentos, cara! Ah, nossa, é! Tô mais boa, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não sei se ela saiu lá, ela não tem... O que? Eu vou ficar reto Meu Deus Meu Deus De novo, você caiu É ela, rapazinha de boba Como se quiser Como se quiser, tem tudo Ah, ah, malice Pronto, vai querer ficar perdido Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Eu quero que isso Não O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é?